Que bom que vocês vieram. Nós estamos muito felizes que vocês estejam aqui. Eu queria que levantasse a mão, que é do domingo de manhã, por favor. Legal, legal. E o resto da quarta-feira à noite, sejam também bem-vindos. Nós pretendemos que essa tarde seja uma tarde bem gostosa e que vocês se conheçam. Nós vamos trabalhar bastante em grupo e com o nosso próprio coração. Quem vai conduzir para a gente é o Bruno, que daqui inicialmente é um colaborador do segundo ano, lá do domingo de manhã. E depois o Álvaro, que é um colaborador do terceiro ano. Vocês já vão se acostumando com ele e vocês vão estar com ele mais vezes lá no terceiro ano. Eu peço, por favor, quando nós precisarmos movimentar as cadeiras, nós vamos fazer isso com bastante tranquilidade, sem afastar, para não fazer barulho na turma que está lá embaixo tendo aula no Iniciação. Para não tumultuar lá a aula deles. Combinado? Todos vamos participar, inclusive nós também. Eu acho que vai ser bem gostoso, tá bom? Para começar, a Rosária vai fazer uma prece para nós e aí a gente entrega a condução para os meninos. Por favor. Que nós, nesse momento, possamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos. Buscando o mais profundo do nosso ser e rogando ao Divino Mestre que nos envolva nesta tarde. que nós possamos buscar nesta fonte de amor e de sabedoria, tudo aquilo que necessitamos. E nesse momento em que nós vamos dar início a esta tarde de interação entre as nossas duas turmas do segundo ano, nós rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos ampare, que nos envolva com o Seu amor, para que o aprendizado desta tarde, nós possamos levar conosco, para que em outras circunstâncias da nossa vida, nós sabemos como utilizar. Nós agradecemos bastante a presença de todos. Agradecemos também a disponibilidade, tanto do Bruno, quanto do Aldo, de estar conosco. E rogamos a esse Mestre querido, a equipe espiritual que com certeza aqui já está há algum tempo, que esteja junto a nós e que nos ampare em mais esta tarefa bendita, que pretendemos que seja com amor e por amor. Que assim seja. Pronto, menino, Bruno, por favor. Todo mundo está me ouvindo? Beleza. Preciso de duas pessoas. Quem que se disponibiliza? Precisa ser bem magrinho para eu subir no banco aqui. Calma, é então. É, coloque a mão, tá? Vai plantar bananeira e flexão no braço. Mas é tão simples, pessoal. Duas pessoas? Posso escolher? Pode? Uma pessoa aqui, desse lado, aqui, ó. Nossa, a Vera está se escondendo lá no fundo, gente. É absurdo isso. Só por isso vem tu mesmo. Venha, venha aqui. É outra Vera. Venha. Vem. Não tem, mas não vai subir no banquinho. Que sorte ter vindo de pedido, né? É só na cadeira, só. Na mesa, só. Vem aqui, então. Pode vir. Pessoal, nosso objetivo aqui é fazer duas dinâmicas para que a gente possa fazer algumas reflexões para o trabalho que vai ser conduzido pelo álbum. Tá bom? Então, aqui não tem certo e errado. O objetivo é que a gente faça reflexões. Tá bom? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, sem burlar, por um momento. Pronto. Pode abrir. Vocês podem me dizer o que vocês estão vendo, um de cada vez? Estou vendo uma parte de trás aqui. Mas o que é, então? O que está aí? O que você está vendo? É só madeira. Madeira? Não tem nada. Parejo. Madeira. Qual é a sensação que te passa? Nenhuma. Vazio. Vazio. Meio feio, assim? Sim. Sem graça. Total. Tá bom. O que você está vendo? Eu estou vendo um retângulo, dois corações, feitos de flores. Esse retângulo está colorado de rosa, amarelo e dourado. Bonito. Uma sensação boa de olhar. Uma sensação boa de olhar? É o mesmo objeto, não é? Por que vocês estão tendo percepções diferentes? Eu estou vendo. Mas por que? O que mais? O que está influenciando isso? A posição que nós estamos? Sim. O que mais? No meu caso, porque do meu lado tem esse desenho, tem essa pintura. Do lado dele, eu acho que não. É o que eu vejo. Exatamente. Mas é um objeto só. E se a gente tivesse o interesse de buscar conhecê-lo por completo, se eu tivesse que permanecer sentado, eu precisaria de quem? Para eu poder enxergar esse objeto. Para eu poder ver a parte dela, se eu for. Eu vou ver. Ela teria que descrever. Ela teria que descrever. E para você ver a parte dele? Sim. Então, bem. Então, cabe a gente fazer algumas reflexões com relação a um objeto em cujo qual a gente está estudando, que a gente quer observar. Eu vou precisar do outro para poder observar alguma coisa? O que vocês acham? Para eu poder me conhecer, eu vou precisar só de mim ou eu vou receber uma ajudazinha do outro? O que vocês acham? Perfeito. E vocês entendem o que quando eu falo aqui que é um ponto cego? Vocês acham que vocês têm algum ponto cego igual o carro? Tem? Muitos. Muitos? Pois tem. Gente, obrigado, vocês dois. Nem doeu, querido. Falei. Pessoal, realmente, quando a gente está falando de perspectiva, cada um vai ter uma perspectiva para o mesmo objeto. Só que, qual que é o grande aprendizado? Se eu tiver a opinião do outro e a humildade, a abertura, para eu poder ouvir o que o outro está me colocando em uma outra perspectiva, eu vou ter uma abertura e uma visão maior do todo. Então, só para vocês entenderem, mais ou menos, isso aqui é uma janela de johari, tá? É uma ideia passada que ele fala que nós temos quatro janelas. Uma janela aberta, que eu conheço e os outros conhecem. Eu tenho uma janela secreta, que só eu conheço e os outros não conhecem. Eu tenho uma janela desconhecida, que nem eu conheço e nem os outros conhecem, vulgo inconsciente. E eu tenho essa aqui em especial, que é a janela cega, que é a janela que os outros veem e que eu não vejo. E que, nesse caso, é fundamental para que eu habilite o meu autoconhecimento de uma forma mais ampla. Vocês sabem o que as pessoas pensam de vocês? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Geralmente, quando vem, vem da família. De vez em quando, vem mais ou menos. De vez em quando, vem meio ríspido. Mas, a gente nem sempre conhece o todo. Certo? Beleza. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Uma brincadeira para verificar se vocês realmente se conhecem. Tá bom? Então, eu vou pedir que todo mundo levante a mão. Certo? Vocês vão manter a mão levantada de vocês conforme vocês souberem a resposta. Quem não souber a resposta, abaixa a mão. Perfeito? Só que tem um porém. Quem ficar com a mão levantada vai me dar abertura para que eu faça a pergunta e a pessoa responda. Tudo bem? Já teve gente que abaixou a mão. Pode ser? Então, vamos lá. Qual é a sua fruta favorita? Ah, não tá fácil assim. Vou complicar um pouquinho, então. Você sabe dizer duas conquistas que você teve na sua vida? Sabem? Que ótimo. Eu tô adorando. Vou fazer tanta pergunta hoje. Duas atitudes que você não gosta em você. Vou até caminhar com o meu cabelo. Eu vou perguntar isso. Já teve gente... Só que é assim. Abaixou, não levanta mais. Combinado? O que te faz feliz verdadeiramente? Quais são os seus três principais valores? Você não abre mão. Qual o seu propósito de vida? Posso perguntar? Ela tá se sentindo inconformada. Conformada agora. Posso perguntar? Sabe dizer qual é o seu propósito? Já abaixaram a mão. Só de não apontar, abaixou a mão. Mas vamos lá. Essa é sacanagem, mas tudo bem. Você sabe me dizer quem são vocês? Por que? Todo mundo abaixou a mão. Vamos fazer. Quem tava com a mão levantada, continua com ela levantada. Você sabe como mudar os seus vícios e suas dificuldades na vida? Gostei que tem gente com a mão levantada. É um sujeito lá que eu tive vontade de perguntar, inclusive. Até porque ele adora um sarro. Pergunta. Você sabe, rapaz, responder? A pergunta é se eu sei o que eu devo fazer, como fazer pra mudar, não é isso? Saber. A gente sabe. Eu gravo quase. Adorei a resposta. Muito bom. Todo mundo sabe o seu plano encarnatório? Nem responder como eu sou visto pelas pessoas, ou quem sou eu, ou por que eu tô aqui, ou pra que eu tô aqui, ou por que eu tô na vida das outras pessoas. Mas pergunta é para algum lado. A gente tá no segundo ano, hein? Não, você quer o que eu tô sempre triste. Tem perguntas que a gente vai recorrentemente ter que fazer durante a nossa vida como um todo. Até porque nós não somos seres que se mantêm da mesma forma. Então eu mudo, 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 e aí eu me questiono de novo. Quem sou eu? Será que eu não mudo de um dia pro outro? Será que eu não mudo meus hábitos, minhas atitudes, meus valores? Quando vocês começaram o curso aqui, vocês são os mesmos de quem começou o curso? Eu acredito que não. Só para vocês terem uma ideia, tá? Foi definido, teve os tipos psicológicos de Jung, e ele colocou, e foi feito vários estudos de várias pessoas que definem quatro perfis comportamentais, quatro dominâncias cereais. Isso não é fixo, é variável. Que fala de quatro tipos de pessoa. Que são as executoras que gostam de fazer as coisas, elas não gostam muito de ficar assim, não regra, elas vão de fazer. Pega ela, vai fazer, e pronto. As pessoas comunicadoras, sabe aquela pessoa que é difícil, ela nem para de falar? Não. Essas pessoas que gostam de se comunicar. Pessoas que são mais analistas, sabe? Aquela pessoa que tá sempre organizando as coisas, ela é metódica. Aquela pessoa que você adoraria que fosse num sábado na sua casa arrumar suas coisas. É essa pessoa. E o planejador, aquele que olha para o futuro. Que ele consegue organizar as coisas de uma forma a ver lá na frente. Ele é criativo, ele é expansivo. Então, assim, a gente tem esses quatro perfis dentro da gente. Só que a gente tem uma dominância cerebral, a gente tem uma dominância para um perfil mais. Mas por que eu tô falando isso? Que conforme vocês forem se conhecendo, e vocês vão ver que não é tão simples, porque o que o Álvaro vai trazer é muito mais complexo do que essa primeira sensibilização que eu tô fazendo. Vocês vão ver que cada momento a gente é um pouquinho de um perfil diante das nossas necessidades, do nosso cotidiano e da nossa vida. Então, isso, o que eu faço com isso? Aí eu deixei algumas perguntas que eu acho que é interessante, que vale a pena a gente se questionar. Quando vocês chegam no final do dia de vocês, vocês questionam por que valeu a pena viver mais um dia? Vocês sabem responder isso? Vocês sabem dizer quais são as virtudes e como utilizá-las? Porque eu sei minhas virtudes, mas como eu faço uso delas? Ou então, quais são as minhas dificuldades? Quais são os meus vícios? Eu sei com clareza como eles acontecem, em que momento que eles cutucam? Ou como o meu corpo funciona? Uma questão um pouco mais biológica. Como funciona? Como é a energia dele? Eu tenho mais energia de manhã, de tarde ou de noite? Eu me concentro melhor de manhã, de noite, de tarde? Como é que eu funciono? Como é que eu disponho a minha energia? Como é o meu foco, a minha atenção? E principalmente, durante o nosso cotidiano, quais são os meus hábitos? Os meus hábitos vão me contar um pouquinho de como eu entendo essa leitura da vida e como eu pratico tudo isso. O meu objetivo era só deixar vocês com essa cara que vocês estão, para o Aldo poder conduzir o resto do trabalho. Porque as reflexões eram justamente essas. Está bom? Obrigado, pessoal. Bruno, antes do Álvaro começar, eu vou pedir, por favor, que você imprima essas últimas perguntas para a gente carregar no bolso todo dia. Para a gente estar com as respostas. É verdade. É, mas tem que ser... Pode deixar, eu vou colocar com as minhas respostas. Mas vai ter que ser classificado. É verdade. Senão vai dissolver, né? Eu tenho uns cardzinhos com essas perguntas da minha... Já fez a minha escrivaninha para me perguntar. Nem sempre eu leio, tá? Pode ser o nosso presente. Pode. Mas o importante são as respostas. Não, mas a gente tem a nossa pergunta. Já não tinha. Já, você tem a nossa pergunta. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Meninos, a Denise já adiantou. Nós estamos trabalhando, graças a Deus, no terceiro ano. Então, daqui a alguns meses, a gente vai se encontrar toda semana, né? Com o bênção de Deus. Mas hoje, a Denise quis nos unir em torno de um tema de uma reforma íntima. Alguém? Microfone tal. Ah, não. Mas eu sou eu. O fone sou eu. Porque essa última semana, houve um arsenal de vírus que me achou, rapaz. E até agora, melhorou? Melhorou? E até agora, tem células do sistema de desfesa que deve estar perdidas atrás do vírus. Mas a ideia, emocionalmente, é o tema de reforma íntima, para que nós possamos conversar um pouco sobre isso, que é a tarefa mais essencial que nós temos na jornada. E uma das respostas para aquelas perguntas que o Bruno passou. Hoje, eu preparei para vocês alguns materiais com perguntas. Olha, só perguntas hoje, que a gente vai ter a alegria de procurar responder. Esse material é bem simples, depois, ao longo da semana, a Denise vai mandar um outro material, que é um pouquinho maior, onde vai ter vários comentários com as perguntas que a gente está fazendo aqui. Não sei se vai dar para classificar um pequenininho, mas que vai ser útil para a gente ler, né? Então, eu queria pedir que vocês fossem dividindo entre vocês, uma folhinha para cada um, e fossem repassando. Se sobrar, depois, volta para mim. Nós vamos ter esse primeiro momento de reflexão em grupo conjunto, todos nós. Depois, eu vou pedir a vocês que se organizem, tem sete grupos, coisa cabalística, né? Sábado, sete grupos. É isso mesmo. Vem se quando acontecem essas coincidências. E aí, nos grupos, vocês vão discutir temas específicos sobre o que é a família. E vão apresentar para a gente as respostas do grupo também. Hoje não vai ser fácil, não. Hoje, a jornada já é mais elaborada. Vamos deixar chegar as últimas folhinhas lá atrás. Quem quiser fazer anotações, daqui a pouco não vai ter momentos que você precisa fazer mesmo uma anotação mais. Se sobrar, tranquilo, porque aí a gente vai deixar com a coordenação do segundo ano para distribuir para os outros alunos. A primeira pergunta que o álbum, por maldade, uma maldade boa, preparou para a gente. Reformar e reformar e reformar e reformar por quê e para quê? Alguém tem ideia por que a gente precisa fazer nossa reforma? A gente fala tanto sobre esse tema, né? Mas por quê? Por quê? Nós temos duas perguntas aí. Por quê e para quê? Por que fazer nossa reforma aí? Acho que assim, se a gente quer evoluir, se a gente quer buscar resultados diferentes, a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, né? Nós estamos em um ponto da jornada. É o ponto final da jornada? Não. Não. Se a gente quiser ir para um outro ponto, precisa fazer alguma coisa. Então, para que fazer a reforma aí? Para que? Sair de um ponto em direção a outro. Esse outro ponto é mais perfeito ou menos perfeito? Mais perfeito. Esse é isso, né? Por quê? Quem efetivamente de nós está satisfeito hoje? Essa é uma grande questão. Porque o Espírito, eu costumo fazer uma brincadeira, que o Espírito é aquela criança que quando tem cinco, seis anos, pergunta mais por quê do que as outras crianças. Se a gente for conversar com nossos pais, quase todos vão dizer que a gente era chato com a dedéu quando mais novo. perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? É a nossa curiosidade, é o nosso sentimento íntimo, querer saber das coisas. E muitos Espíritas ainda hoje estão plenamente insatisfeitos com o que estamos vivendo e vivenciando. Então, por quê? Por que reformar? Porque nós trazemos conosco, lá no nosso inconsciente, o conhecimento absoluto que não está legal como estamos hoje. e para quê precisamos alcançar aquilo que queremos. Isso foi embutido em nós. Quando Deus foi nos criar há milênios, alguém achava que Deus tinha criado você ontem? Não, né? Quando Deus foi nos criar, Ele pegou um pouquinho de princípio inteligente, individualizou, e aquele princípio inteligente com características humanas nasceu simples e completamente ignorante, não sabia quais eram as coisas que tinha pelo crente. E estava simples, como se fosse uma chapa fotográfica em branco para a gente imprimir a foto. Uma foto que pode ter flores de um lado, do outro lado pode ser simplesmente madeira. E essa simplicidade, Deus colocou no nosso cerne, no nosso coração espiritual, a consciência absoluta de tudo. Ao mesmo tempo que nós desconhecemos hoje tudo, nós temos conosco uma chama íntima que sabe de tudo, tem um conhecimento pleno das coisas. Está em nós. Por isso que a gente busca esse conhecimento, ele está na gente. Alguns têm mais consciência disso, outros têm menos consciência. Para que vocês vejam, quem lembra aqui do livro dos Espíritos, na altura da pergunta 100, tem a escala espírita, a evolução espírita. Quem lembra? Os Espíritos dividiam os Espíritos da criação basicamente em três grupos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem seriam os Espíritos puros, com pleno conhecimento de tudo da obra de Deus. Bem absoluto. Quem é o único Espírito de primeira ordem que nós conhecemos? Jesus. Ah, tem a Rosária também. Ah, é a Rosária. Segundo remata do Paulo. Aí vem os Espíritos de segunda ordem, onde o bem domina sobre o mal em algum aspecto. E tem lá três aspectos que o bem pode vencer o mal. Lembra aquela musiquinha do corpo do Rimen? O bem vence o mal, não há força igual. Lembram? O bem pode vencer no conhecimento científico, o bem pode e vai vencer na sabedoria, e o bem vai vencer na bondade e no mesmo fazer o bem. Então, os Espíritos de segunda ordem podem ser benevolentes, sábios e expertos. E tem aqueles que conhecem tudo dos três, são quatro ordens, são quatro grupos de segunda ordem. Aí vem os Espíritos de terceira ordem. Alguém, por um acaso, já se identificou no bloco da segunda aqui? Foram a Rosária? Eita, óbvio, passou-os totalmente por, eu não estava lá. Passou-os que o bem ainda está um tiquinho mais que o mal, e eu não estava lá. Sobrou para a gente o quê? A terceira ordem, onde o mal ainda tem preponderância sobre o bem. Para a nossa alegria, para a nossa satisfação, quase todos nós pertencemos à sétima classe da terceira ordem. A sétima classe somos nós, basicamente. Espíritos neutros. Nós temos o bem e nós temos o mal. Tem momentos que a gente quer fazer o bem, tem momentos que a gente se comprasse em fazer o mal. A gente está na tela ainda oscilando. Sabe as perguntas que o Bruno fez? Tem hora que a gente aponta para um lado, tem hora que a gente aponta para o outro. Para quê? A gente quer fazer reforma no último. Para sair dessa situação em que a gente... Precisa ficar muito triste, deprimido? Vou passar na farmácia agora, porque eu estou na miserável sétima classe da terceira ordem. Não, podia ser pior. Tem os malévolos, o mesmo por natureza, os hombeteiros, os batedores, né? Tá bom, tem alguns de nós que, de vez em quando, faz hombetagem, né, Paulo? Mas aí, é mais um homem de coração, mais carioso, mais tranquilo. Não foi pessoal. Não foi pessoal. Poderia ser pior. Temos que nos alegar, porque não estamos mais naquele patá. Mas, agora, temos a inquietude que nos impõe na nossa vida. Então, a ideia é... Hoje, a gente está que nem o balão que vai para um canto e para o outro. Só que a gente precisa ter um nó, definitivo. A reforma íntima vai nos ajudar. E essa frase aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu coloquei para a nossa inspiração, fala tudo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar as suas má inclinações. Nesse trecho, o item 4 do capítulo 7, Os Bons Espíritas, Sede, Perfeito, Capítulo, os codificadores desencarnados e Kardec, eles trazem para a gente que alguns tipos de Espíritas são facilmente reconhecíveis. Tem um Espírito curioso, aquele Espírito ainda muito apegado à parte experimental. Ele quer ver o fenômeno. Ele quer sentar do lado do médium, ele quer ver o médium trabalhando a mediunidade. Se o médium quiser se estribuchar no chão, ele quer lá segurar o médium, fazer que salvou. O médium foi mergulhar, foi lá em salvar. Ele quer ver a parte científica, ele quer observar o dobro. Tem aqueles Espíritas que já pegam um pouquinho mais, sabem que por trás dos fenômenos tem uma moral. Eles querem estudar, eles querem compreender a moral, eles querem entender o que está acontecendo. mas tem esse grupo aqui em especial, os verdadeiros Espíritas, que além de conhecer o fenômeno mediúnico, a parte científica, além de conhecer as repercussões morais e filosóficas, ele quer vencer a ele mesmo. Ele quer fazer essa reforma íntima, ele quer criar as más indenações, ele quer trabalhar. Aquela brincadeira que a gente faz, vir ao centro, ser médium ou ser dialogador, é fácil. Vim ao centro estudar, é fácil. Vim ao centro para fazer o trabalho íntimo do seu recondimento. E a gente quer justamente isso, que todos nós venhamos aqui para trabalhar isso. Obrigado. Obrigado.